Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um deslizamento de terra na Colômbia. Parte da montanha soterrou várias casas no município de Dois Quebradas, no departamento de Risaralda. Na área vivem muitas famílias pobres. Do alto, é possível ter uma dimensão melhor da tragédia. O deslizamento ocorreu nas primeiras horas da manhã. Dezenas de moradores, militares e socorristas ajudam a remover os escombros em busca de corpos ou sobreviventes. As autoridades estão pedindo para as pessoas que moram na região a saírem de casa devido à instabilidade no terreno.